Galera, antes da gente ler sobre Marcelo Matos, vamos dar uma passada em dois canais. Vamos dar uma passadinha aqui rápido. Primeiro canal. Os Vascaínos. Os Vascaínos. É lá do Mário Coelho também, essa porra. Urgente. Vasco está próximo de acertar com o volante ex-Palmeiras. Bruno Henrique. 777 vai abrir os cofres para contratar. Meia ponta e volante fechando. Mais cinco reforços e investimentos de 120 bilhões. Mais cinco reforços, irmão. Caralho, que isso, cara. Aí aqui já diz, muito preocupante. Há duas horas. Salários atrasados e briga entre membros da 777. Ué, se o salário está atrasado, como é que vai contratar mais cinco reforços? Mário Cangulhu. Como Mário Cangulhu? Vamos ver mais um canal? Canal do Gigante. 92 mil inscritos. Esse aqui tem quanto? 56. 92. Canal do Gigante. Tal de Lucas. Mistura de Júlio Branche com Léo Pix. Lucas. Por quanto será vendido o Marlo? Decisão tomada. Com o interesse do Vasco, Bruno Henrique define o seu futuro. Grana que muda o foco. O Vasco formaliza pedido a 777. 190 milhões para investir. Brax pede adiantamento do dinheiro. Expectativa da assinatura. Vai formalizar nas próximas horas. Fora Barbieri. Resultados ruins. Tocida cansou. Acabou a paciência. Pedido de demissão. Aí todo mundo assiste, né cara? Aonde que pediu demissão? Juntos no Vasco, Souza e James Rodrigues. Vem aí. Informações sobre as negociações por Bruno Henrique. Vasco inicia conversas por James e colombiano. Conversa por meia. Reforços. Vasco observa a situação de Alain. Mandou a real. Sonho real. Livre no mercado. James Rodrigues está disposto a ouvir o Vasco. Porra, moleque. Toma vergonha na tua cara, ô Júlio Brant com o Léo Pix. Toma vergonha, irmão. Puta que pariu, cara. Dinheiro não é tudo não, irmão. Porra, vocês estão enganando o torcedor, rapaz. Mas brincando com paixão, irmão. Cara, sinceridade. Não sei como esses caras não têm medo, irmão. De enganar tanto o torcedor. Tá ligado? Uma hora vocês vão ser cobrados, irmão. Na moral mesmo. E assim, era Lelé, vem, tá? Andou muito com o Léo Pix. Puta que tá explicado, né, Lucas? Tá explicado. Vamos ler aqui a matéria agora do Marcelo Matos. Vasco é condenado a pagar valor milionário a Marcelo Matos pela justiça. Incluindo danos morais e estéticos. O Vasco sofreu uma grande derrota na justiça nessa quarta-feira. Por decisão da juíza do trabalho, o Cruz Maltino terá que pagar uma dívida de 5 milhões e 271 a Marcelo Matos, ex-jogador do clube. Nesse valor estão incluídas indenizações por danos e morais e estéticos. A ação judicial ocorria desde 2021. Inicialmente, a cobrança era de quase 8 milhões. Entretanto, pouco menos de 3 em pedidos não foram aceitos pela magistrada. Os principais pedidos de Marcelo Matos foram relacionados aos problemas médicos que sofreu. Ao aceitar os pedidos de condenar o Vasco a pagar dano moral e dano estético a Marcelo Matos, a juíza afirmou que o clube agiu com absoluta negligência ao submeter o autor ao tratamento cirúrgico, precoce e ainda com perigo ao retorno aos gramados em menos de 4 meses após a intervenção médica no joelho. Bichadão, cara. A condenação ficou no seguinte ponto. Mais um para entrar na lista de credores já extensa. do Vasco para Vasco Safo pagar 20% das receitas destinadas ao RCE. Mais um. 5 milhões e 200 mil reais. E eu queria muito, cara, ver o Marcelo Matos numa entrevista, alguma coisa, porque diz que ele teve dano estético, né? Eu sei que parece que ele teve vitiligo. E será que ele ficou mancando, alguma coisa assim? Porque, pô, dano estético e dinheiro pra caralho. E o Vasco ainda pagou, assim, tipo assim, ele falou que a carreira dele foi, né, abreviada. Então o Vasco teve que pagar aí 2 milhões e 700 por lucros cessantes. Caralho, que piroca, irmão, ó, desse tamanho. Falando sobre eleições, o Eduardo Cassiano é pré-candidato às eleições do Vasco. E ele postou uma foto aqui, ó. Hoje tive a honra em bater um papo muito prazeroso com o pessoal da Cruzada Vascaíno, o grupo que ajudei a fundar em 2007. Move! Amarelo! Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada na Cruzada. Vamos dar uma olhada na Cruzada. Tem um canal no YouTube, tá há muito tempo que eles não postam nada, mas vamos dar uma olhadinha só aqui, ó. Bem devagarzinho pra gente ver aqui. Por quem será, hein, que irá aparecer aqui nos vídeos da Cruzada, hein? Puta que pariu, Edu Cassiano, amarelo, cara. Tu sempre será amarelo, irmão, sempre. Puta, ainda ajudou a criar a Cruzada. Caralho, como é que eu vou votar em você, Edu Cassiano? Tu é amarelo, irmão, amarelaço. Porra, tá maluco, porra? Vamos dar uma olhada aqui agora, galera, em mais ações de protesto da torcida do Vasco contra tudo que está acontecendo. Vamos lá. Chega de Urubu no Vasco. Luz Melo, agente duplo. Faixa em São Januário. Tem outra foto aqui numa passarela da Brasil. Saf do dinheiro. Cadê a transparência? Mostra o contrato. Denuncie. Saf fake. 1970. 1970. 1970 só pode ser uma faixa ali da Força Jovem, né? Foi criada em 70. É, rapaz. E essa daqui que pra mim foi a melhor. Aqui mora o pior presidente da história do Vasco. Aí, ó. Lá na porta do Salgadão, hein? Boa. Gostei. Gostei muito. Tem que fazer uma lá no Osório também. Aqui mora o encantador de Nutella, mentiroso dos infernos. Demônio. Tem também um vídeo, galera, que a gente já lê. Mas eu vou passar o vídeozinho aqui, ó. Da faixa lá em São Januário. Chega de Urubu no Vasco. Luz Melo, agente duplo. Ou triplo, né? Bom, eu sei que tem gente que acha que isso não adianta nada, que já vendeu. Mas, na minha humilde opinião, eu acredito que isso adianta sim. Eu acho que isso deve ser feito. A gente luta tanto para que algo mude, né? E quando a gente vê uma mínima mudança, cara, a gente tem que apoiar. Eu apoio sim, mas, como eu sempre disse, isso tinha que ser, mesmo esportivamente, o clube indo bem. Porque a gente tem que ver os contratos, irmão. A gente tem que saber como que foi feito isso tudo. Cobrar de quem vendeu e cobrar de quem comprou também. Porque se tiver merda, que saia. Se tiver merda, que saia, irmão. Tamo junto, galera. Forte abraço. Fui. Depois eu volto. Tamo junto.